Salmo 84 São para sua alma como um ninho é para a ave Contudo, são somente uma antecipação da felicidade que terão no céu Dessa forma, como podem ter desejos de entrar nessa santa habitação Os que se queixam de que os mandamentos divinos são tediosos São verdadeiramente felizes os que seguem adiante no exército da religião E no poder da graça do Senhor Jesus Cristo De quem é toda a nossa suficiência Pode ser que os que peregrinam em direção à cidade celestial Tenham que passar por mais de um vale de lágrimas E por mais de um deserto silvestre Porém, serão abertos para eles poços de salvação E seriam enviadas consolações como sustento Os que prosseguem adiante em sua carreira cristão Verão que Deus acrescenta graça às suas graças E os que crescem na graça serão perfeitos em glória Versículos 8 ao 12 Em todas as nossas conversas com Deus Devemos desejar que Por termos em vista o Senhor Jesus Cristo, o seu ungido Sejamos aceitos por intermédio Por seu intermédio Devemos contemplar o Senhor Jesus Cristo pela fé E Deus olhará para a face de seu ungido favoravelmente Como sempre o faz Nós, sem Ele Não nos atrevemos a mostrar o nosso rosto O salmista alega amor pelas coisas de Deus Consideremos como melhor um dia nos atos do Senhor Do que mil dias em qualquer outro lugar E preferamos o lugar mais baixo em seu serviço A posição mais elevada da terra Aqui há trevas Mas se o Senhor for o nosso Deus Será um sol Que nos ilumina E nos vivifica Para orientar-nos e dirigir-nos Neste mundo há perigos Mas Ele será um escudo para nós Para guardar-nos Para guardar-nos Dos dardos de fogo Que voam de um lado para o outro E um grande número ao nosso redor Apesar de ter prometido conceder Riquezas e honras neste mundo O Senhor garantiu conceder A sua graça maravilhosa A todos os que procuram Da maneira que Ele designou E o que é esta graça? Senão o céu iniciado aqui embaixo No conhecimento, amor e serviço a Deus O que é a glória? Senão contemplar essa alegria Ao sermos feitos como Ele é E nos regozijarmos Na presença dEle para sempre? Tomemos o cuidado De andarmos retamente E, então, confiemos em Deus Para que Ele nos dê tudo O que for bom para nós Se não pudermos ir à casa de Deus Vamos, através da fé Ao Senhor da casa Nele seremos felizes E tranquilos Realmente feliz É o homem que Quaisquer que sejam as suas circunstâncias externas Confia no Senhor dos Exércitos O Deus De Jacó Ou ver com Amém